Olá meus amigos, eu sou o Thiago Moraes, hoje é dia 22 de fevereiro de 2023, obrigado carinho, obrigado audiência Tamo junto, tô com uma sanfona aqui profissional pra te vender, sei que quer uma sanfona quarta de voz com dupla ressonância O instrumento aí ímpar, primeira linha, assista esse vídeo que esse instrumento é pra você, tá bom? Eu tô na cidade de Carangola, Minas Gerais, mando sanfona pra qualquer lugar do Brasil Ou se você quiser vir buscar também, tô à disposição Bom, essa aqui meus amigos é uma acordeon filarmônica, ela tá muito novinha, veio com case original escrito filarmônica, tá? É uma sanfona que já foi minha, eu já comprei ela uns tempos atrás, vendi e agora o cliente precisou vender Eu tô vendendo ela de volta, tá? Quem quiser adquirir, 32-999-36-0003 32-999-36-0003 Ela tá saindo por 25 mil reais Vai com correia, tá? Vai com protetor de fole A sanfoninha assim, que tem detalhe praticamente nenhum aí, sanfona muito boa, tá bom? Eu vou te mostrar os timbres dela agora Ela é quarta, com dupla no teclado Quinta na baixada Aí tá o master dela, ó Virolinge Amigos, muito nova, muito boa de som, tá? Uma tocabilidade assim, 100% Esse acordeon, ó Ele tem a surdina, o sistema de surdina Aqui tá aberto Se eu quiser fechar é aqui, ó Não sei se na câmera vai dar pra você perceber Mas ela dá uma abafada no som, né? Dá uma abafada no som, dá um timbre diferente Então, ela tem 15 registros no teclado Tem um desmanche lateral Então, se você adicionar aqui, essa surdina seria uma variação Ela dá uma variação, no caso, de 30 timbres 30 timbres Então, dá uma diferença muito boa pra você Tá bom? Ó, passando rapidinho aqui, ó Passou Se não, o vídeo vai ficar muito longo O clarinete O bígono dela, né? Que é a requita Aqui é o órgão Aqui é o acordeon dela Ela se torna um instrumento versátil Porque ela tem timbres bom pro gaúcho Bom pro nordestino, tá? E esse acordeon aqui é muito bom pro nordestino Tem um teclado muito bom Responde muito bem Você não erra Aqui tá o master Aqui a surdina tá aberta Aqui é o obo ré Tá? Aqui é o bígono da aberta Aqui é o bígono da aberta Ótimo Aqui é o violinho dela Ó Ó Ó Amém. O violinho dá para tocar nordestino também. Harmônio, harmônio. Harmônio, muito bom. Bando, né? Ó. O celeste, que no caso é o... O celeste aqui, ele é... É um acordeon com... Com o violinho mais aberto. Não, na verdade é o mesmo harmônio, só que ao invés de usar o clarinete dentro da caixa, é o clarinete fora da caixa. São muitas diferenças, tá, galera? Ó, eu vou mostrar aqui, ó. Esse aqui é o dentro da caixa, ó. E esse aqui é o fora da caixa, ó. Até o médio mais aberto. São diferenças, né? Variações aí. Esse aqui seria o nosso mousset. Aqui vem escrito como melódeon. Errei também. Esse aqui é o bandoneão aberto. Olha a diferença, ó. Ó. Esse aqui dá mais diferença, né? O bandoneão fechado. Esse aqui é o bandoneão aberto, ó. O mousset eu passei despercebido nele. O mousset é esse aqui, ó. 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 Esse aqui é o sinfonia. E aqui é pra fechar o... Tá surdindo, ó. Aqui, aqui eu vou falar pra vocês. Tá sobrando sanfona e tá faltando sanfoneiro. Que a sanfona é boa demais. Ó, te mostrar aqui no baixo, né? São nove registros, ó. É nove mesmo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Perdão, galera. São sete registros. Mas não precisa de mais, né? Ó. Esse é o master. Esse é o agudinho. Só a quinta. Aqui. Só a quarta. Aqui. A terceira e a quarta. Volta no master. Muito bom, ó. Aqui é sem a quinta, ó. Ó. Aí, aqui, ó. Aqui, ó. O grave e a quinta. Tipo uma tuba, né? Ó. Uma infinidade de possibilidades. Você tem um instrumento desse, tá? Ó. Instrumento tá muito bom de conservação. Impecável. Impecável, impecável. Não tem detalhe. E ela pode ser sua. Entre em contato comigo. Trinta e dois. Nove, 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 trinta e seis. Que eu mando pra qualquer lugar do Brasil. Vinte e cinco barão. Ela é sua. Tá joia? Eu vou continuar tocando. E você já vai me ligando. Vai mandando um WhatsApp. Que a gente vai negociar pra você. Obrigado. E não deixa de se inscrever no canal. Obrigadão.